E uma horta comunitária que existe há quase um ano tem feito a diferença na vida de pessoas carentes no município de Mozarlândia, em Goiás. O projeto foi desenvolvido pela CNBB e pela Diocese da Cidade. Vamos ver. A igreja realiza muitos projetos especiais e nós descobrimos um que recebemos por e-mail aqui na TV Pai Eterno, que é a Horta Comunitária da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Por lá, eles unem o povo na questão da sustentabilidade e também da alimentação. Dom Francisco Agamemilton está aqui comigo e é ele que vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Dom Francisco, obrigada por falar com a nossa equipe. Muito boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos vocês que agora nos assistem. Então, esse projeto nasceu em nossa diocese com o nome de Comunidade de Fé que planta e partilha. Eu estou há três anos aqui na diocese, aqui no Goiás, em Rubiataba, Mozarlândia. E ao chegar à diocese, eu vi vários terrenos de propriedade da diocese. E ao lado da minha casa, que também é a Cúria, há um imenso terreno destinado à construção de um centro pastoral. Mas essa construção ainda demorará muitos anos. Então, eu fiquei pensando o que fazer desse espaço. É quase que perguntar qual é a vocação desse terreno. Então, que veio a inspiração desse projeto de desenvolver ali uma horta comunitária. Para isso, eu chamei o Diaco Neurieres e a irmã Viviane, que é uma religiosa franciscana da Divina Misericórdia, o Diaco Neurieres da nossa diocese, e pedi para eles pensarem, ver o que poderia fazer naquele terreno. E aí começou um pouco assim, essa inspiração, essa ideia que se concretizou num maravilhoso projeto que faz valer o seu nome, Comunidade de Fé que planta e partilha. Como que ele funciona? Então, tudo veio dessa ideia de ir ao encontro da necessidade das pessoas. Nós tivemos aí a campanha da fraternidade, dar-lhes o asmeso de comer, a questão da fome. E em nossa região, em nossa cidade, especificamente de Moza Alândia, nós temos situações assim. Então, o projeto veio com esse intuito de alimentar as pessoas, portanto, ir ao encontro do desafio da insegurança alimentar e, num segundo momento, a geração de renda. Então, dando comida às pessoas e oportunidade de geração de rendas, nós, ao mesmo tempo, queríamos fortalecer a vida em comunidade, a cooperação e o trabalho em equipe. D. H. Menino, por que é importante a igreja participar disso, fazer esse tipo de projeto, trazer as pessoas para o projeto assim? A alma desse projeto, o que anima essa iniciativa, é a fé em Jesus Cristo. É a fé na palavra dEle. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, aqui é a grande razão de ser de todo esse movimento. A caridade de Cristo para conosco, que transborda em caridade para com os irmãos. É o primeiro elemento. Um segundo, existe uma situação real, pessoas com dificuldade para se alimentar e ter oportunidade de gerar rendas. Nós, igreja, nós somos espertos em comunidade. Igreja é comunidade, é povo, é comunhão, é cooperação, é equipe. Então, a igreja, ela já tem isso no seu DNA. Nada melhor do que nós favorecermos as pessoas, ainda mais as que estão fora da igreja, fazer essa experiência da família de Deus, do povo de Deus, do caminhar junto, do caminhar em comunhão, pois somos todos irmãos. Então, vamos lá.